Vejam, é o milagre da vida. Um momento de extrema beleza. Ah, que nojeira! Eu acho que eu engoli a plaventa desse bicho. Olá, vocês são a minha família? Você não tem família e nós vamos morrer. Desculpa. Ah, o quê? O que foi? Não era por isso que a gente concordou com a cabeça? Ninguém vai morrer! E sabe por quê, filho? Você tem a nós. Temos uns aos outros. Se isso não é uma família, então não sei o que é. Mas que adorável. Kowalski, qual é a situação? 95% de certeza que a gente já era. E quanto aos outros 5%? Aventure, Glória. Como nenhum pinguim jamais viu antes. Essa é o pago pra ver. Mas por onde nós vamos? Para o futuro, rapazes. O glorioso futuro. 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 Tchau, tchau.